Para o torcedor, o problema está fácil de ser resolvido. Uma sugestão, por que não lidera o campo do Beraba Esporte para o Beraba treinar? Sendo que a firma lá está usando o campo. O comando do 4º Batalhão da Polícia Militar deu 15 dias a partir de hoje para o Beraba Esporte Clube deixar os gramados do Tupi. O time treinava no campo do batalhão desde janeiro do ano passado. Lá embaixo onde o Beraba está treinando, a gente apoia o projeto Menino Seguro e é o espaço que a gente tem para instrução e treinamento da nossa tropa durante as atividades de educação física. O azar parece rondar os campos do Beraba Esporte Clube. Este é o segundo despejo em pouco mais de um ano. Em dezembro de 2009, o campo oficial do clube foi interditado por um mandado judicial por causa de uma dívida de 800 mil reais. O treino de hoje à tarde aconteceu no estádio do Berabão, onde o time faz coletivos duas vezes por semana. A diretoria disse que ainda não tem um lugar para fazer os treinos técnicos e teme pelo desempenho do clube nos campeonatos que disputa. Espero que esteja um problema resolvido logo, que a gente tenha uma situação mais tranquila para poder dar sequência no campeonato. Obrigado. 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 Obrigado.